Música Viu isso? Ele tinha espaço à vontade. Eu devia... Não devia nada. Lembre-se do nosso cliente. Uma entrega a São Francisco. Onde estão os guardas? Nunca estão por perto quando se quer. Sim. Se eu conseguisse dois mil nesse negócio, como reagiria? Era capaz de cair duro? Eu sabia. Quando comecei a carregar o caminhão com esses vestidos, vi que íamos entrar pelo cano. Pelo que custo, não são vestidos. São criações. Cuidado. Querem bancar os transviados. Como é que é, o fariseu? Não quer passar à frente? Bota o caralho pra cá, hein? Pera, carolho. Pera, carolho. Legal, legal, carolho. Legal. Por que você não me paga um café ali? Ali. Legal, legal, legal. Vem eles não terem parado aqui. Você gosta dessas brincadeiras? Vou trancar. Olá boneca. Dois cafés por favor. Isso é o que chamo de seguro social boneca. Isso é um elogio. Não dê café pra esse cara. Ele precisa de coisa diferente. Cuidado, ele morde.